Eu vou te amar pra sempre, meu Senhor E vou andar contigo seja onde for No mais alto monte estarei, no vale mais profundo irei Onde for, te seguirei Onde for, te seguirei Onde for, te seguirei E eu andei tocando, como vocês vão ver ao longo deste review Muita coisa com ele, desde cantores que me contratam pra fazer covers E versões acústicas de canções, até os meus próprios covers que vão estar no canal Aliás, eu vou deixar pra você, jovem padawan, jovem de bela que me segue E não sabe ainda dos meus covers Vou deixar a playlist aqui pinada pra você ver Os covers do Tio Que eu tenho feito todo com o Grand Stage da Korg E antes de eu falar aqui do review, mostrar a interface física Todos os features dessa bela peça E eu queria dizer o seguinte Cara, eu não sou um cara muito fã De stage de pianos, como você pode ver Nesse vlog do Tio Mas, eu realmente gostei do Grand Stage, né Eu nunca precisei tirar ele do estúdio Levar pra algum lugar Porém, o que ele oferece em termos de conforto E excelência de timbre Eu falo pra vocês, eu tô apaixonado O som desse piano É uma coisa fenomenal Segura o boleto Que eu vou puxar a escada Que tá começando aqui no nosso canal Mais um review do Tio Simbora? E eu queria começar dizendo o seguinte Esse timbre que vocês estão ouvindo aqui É o meu timbre, o meu preset Que eu tô usando, assim O preset primeiro que eu uso com ele Como vocês podem ver Aí na câmera de detalhe Tanto o botão de Dynamics Quanto de Equalizer estão ligados Ou seja, a equalização Está de acordo com essa configuração aqui Eu tô cortando bastante Mas eu vou desligar o botão de Equalizer Aqui eu já começo a falar da interface física dele Uma coisa que me chama muita atenção Esses pequenos ajustes de equalização De dinâmica das teclas Podem ser ligados e desligados Isso dá velocidade Se você trocar de timbre no meio de uma apresentação E você olhar rápido Para o equalizador de três bandas dele Você consegue ver se o equalizador está ou não ligado Eu queria voltar para o outro botão Que eu considero indispensável nesse cara Que é o botãozinho de Dynamics Ativando ele Quanto mais você gira o nobre para a direita Mais fica fácil tirar um som alto, né? E quanto mais à esquerda Mais você vai ter que fazer força Para tirar aquele som mais instalado E aí na sequência, pessoal Nós temos dois módulos de sons No Grand Stage Separados pelos botões de favoritos Nós temos aqui o modo Assemble E o modo Keyboard No modo Keyboard Nós temos mais categorias de teclado E no Assemble Mais categorias de synth De pads De cordas Enfim Aquele som secundário Que você vai usar Em um layer Em uma mescla Depois disso nós temos Uma tela para cada respectivo módulo de som Seguido de um nobre de Variation E um nobre de Level Eu estou na categoria aqui de Grand Piano No meu módulo Keyboard, né? E se eu for mexendo No meu nobre de variação Abaixar o pad Eu vou navegando Em outros pianos Ó Esse aqui é o Germano Piano Dark Que é um piano alemão, né? Posso desligar a dinâmica E o equalizador E o som está sempre muito no meu controle Sempre muito à mão E tem uma coisa muito legal que eu gostei Que é a seguinte Eu tenho a categoria Keyboard No meu módulo de Assemble Porque se eu quiser misturar dois pianos Eu consigo E o mesmo pessoal Se repete no meu módulo Keyboard Eu tenho como última categoria dele A categoria Assemble Para que eu possa misturar duas cordas Ou dois timbres de Synth Na sequência aqui nós vamos ter O botão de Edit Onde você pode mexer Na edição desse timbre Mudando a oitava Fazendo uma série de ajustes E o botão de Split Obviamente O botão de Split É para você dividir o seu teclado em zonas E o Layer é feito À medida que você vai colocando Mais de um módulo E mais de outro Sim Ele mistura dois timbres por vez O que não é pouco Se você considerar Que ele é um stage de piano Já fizemos um vídeo sobre isso Está aqui no card também Para vocês verem Muito bem No centro do grande stage Nós temos aqui Os botões de Favorite Então por exemplo O meu A1 É esse timbre que eu tenho Eu estou no German E agora voltei Para o meu Italian Grand Dark Ou seja Eu tenho o meu timbre de piano à mão Do jeitinho Que eu programei Salvo aqui Para esse review Eu estou usando O cabo de AC dele Um pedal sustain E estou usando Um cabo TK Santo Anjo Que é aquele cabo que já vem com dois Para tecladista O tio É endosse da marca Ligado aqui E direto na entrada 1 e 2 Da minha Client 8 pré USB Ou seja galera Tudo que eu estou tocando aqui No grande stage Está sendo gravado pelo Logic Atrás de mim Diretamente do grande stage Para a entrada 1 e 2 Da minha placa Sem nenhum pré Nenhuma edição de recursos E também está sendo apresentado Para vocês Sem mixagem Agora eu estou muito empolgado Para falar dos timbres desse cara Por quê? Porque não é todo dia Que você vê um stage de piano Que tem sete motores sonoros Então sim pessoal Para o tio Isso aqui é um mega ponto A favor da Korg A marca nos entregar Um modelo de stage de piano Tão bem construído Porque vamos falar gente Esse piano é lindo A excelência da Korg A Korg queria entregar Um piano que fosse premium Aqui é uma experiência De você ter o melhor Ao seu alcance E eu queria nesse momento Fazer o adendo do seguinte Poucas vezes na sua vida Você vai encontrar uma tecla Que ganha da RH3 da Korg Eu fiquei muito impressionado Com esse sistema Que tem tanto nele Quanto no Nautius Aliás tem review do Nautius Pinado aqui Vai lá e assiste Esse sistema que tem De você controlar a dinâmica Com um knob Liga, desliga, muda Isso deixa tudo muito dinâmico mesmo Eu gosto tanto de você Mas isso tudo me dá Frio na barriga demais Longe de casa e dos meus Só tem você minha paz Mas eu não sei confiar O principal motor dele Que eu quero falar E demonstrar pra vocês É obviamente O SGX2 Que é o motor de piano dele O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma E o aconchego dos meus dias Só que eu queria fazer A seguinte ressalva E eu conversei Sobre isso com o Korgman Falei disso numa live De primeiras impressões Do Grand Stage também Todos os timbres que eu tenho aqui Eu tenho no meu Korg Nautius Só que quando eu vou tocar Por algum motivo Os timbres de piano acústico Nesse cara Eles soam incríveis E eu comentei com o Áudio E falei Poxa Áudio É o mesmo timbre Você percebe que é o mesmo timbre Porque ele falou É, não tem conversa São essas teclas Além da Korg nos blindar Com esse motor SGX2 Que é o do Kronos E do Nautius No Grand Stage Eles nos blindaram Com umas teclas Que realmente Fazem esses timbres Do German Do Italian Do Japanese Que são os Pra mim os que mais me chamaram a atenção Cara Ficarem fora Do comum Não tem conversa O timbre do Grand Stage Pra piano É uma experiência Surreal Tchau Vá na maior loja da sua cidade, peça para testar um grand stage que você vai entender do que o tio está falando Ele tem o que todo grand stage de piano tem que ter, que é aquele negócio de ter o reverb à mão, o delay, você misturar os modos Sim, isso a gente sabe que virou uma tendência e a Korg não nos decepcionou Mas essa história do Dynamics na mão, você poder virar um totozinho mais para o Dynamics e facilitar Tocar um órgão, tocar um som de metais, cara, isso é esplêndido, pelo menos para mim, que não uso timbre de piano o tempo todo Vale muito a pena você fazer a seguinte edição, encontra aqui dentro desse módulo SGX2 quais são os pianos que mais te agradaram E aí, cara, vai no equalizador, corta, ajusta a frequência e vai salvando Você vai ver que no final do dia, quando você sentar e for trocando os presets, você vai ver que o piano vira outro teclado, vai virando outro teclado E isso, para mim, ajudou pra caramba Depois nós temos os Uprights, eu vou mudar aqui, os Uprights Eu estou com o equalizador ligado, então, ao invés de ficar mais brilhante Como é de se esperar de um Upright Aí depois eu tenho EPRD Que seria o quê? Eletromecânicos inspirados nos modelos da Fender Rhodes Isso é bem legal, isso é bem legal Mas a próxima categoria é EPWL Que seria VULSER Você vai ter variações de VULSER Cara, ó, os sons de VULSER estão muito bonitos Os sons de Rhodes são muito bonitos E tudo isso se deve ao motor EP1 Eu falei disso no review do Nautius Qual é a próxima categoria que eu tenho aqui no meu módulo Kibbutz? Eu tenho pianos synth Edwin, o que é um piano synth? É um piano, por exemplo, do DX7 Continuando a falar sobre os motores de timbres E sim, eu não vou esgotar todos aqui Porque ficaria um review muito grande Nós estamos falando de sete motores sonores Com muitas amostras cada um Eu vou fazer isso de forma um pouco ampaçã Mas sem esquecer das coisas que mais me chamaram a atenção Que é pro review nem ficar longo E nem ficar incompleto Show? O que nos leva ao próximo motor sonoro Que me chamou a atenção Que é o motor de órgãos desse equipamento Ele tem aqui o CX3 Que é aquele combo que a Korg lançou em 1980 Eu já falei dele no review do Nautius E cara, os sons de Ramon B3 são lindíssimos Temos aqui também uma simulação muito fiel do Vox Vox Continental, né? Que é um órgão que ficou muito famoso em décadas de 60 Na Europa e todas as bandas usavam E no motor que a Korg chama de Compact Eles têm uma simulação de vários órgãos salvos aqui Que realmente abranja todo o resto que você precisar Um Farfisa Aqui nós temos órgãos de tubo também O Church Organ, aquele órgão de igreja, né? O Pipe Organ Enfim, é muito completo a grama de timbres que você tem No Grand Stage, no que tange a órgãos Pianos elétricos e pianos acústicos Que sim, eu sei que vai ser o que vocês procuram mais Quando vão comprar um stage de piano Pelo menos no primeiro momento Queria fazer a salva para dois outros motores Que é o AL1 e o HD1 No AL1, pessoal, nós temos timbres analógicos Dos synths épicos que a Korg já fez Assim como você encontra no Kronos E no Nautos, você vai encontrar aqui também No Grand Stage da Korg E se a gente somar isso, esses timbres Ao nobre de Dynamics Que está sempre à mão E te deixa configurar o teclado Em tempo real Cara, dá para usar lead, pad, strings Qualquer tipo de som Com o Grand Stage da Korg No palco Falando um pouco mais do HD1 Que é o motor responsável pelos samples na Korg No Kronos e no Nautos Cara, tem muito timbre bem sampleado aqui dentro Que você pode usar Desde bells, metais E quando eu falo, pessoal De ter samples muito bem feitos Eu estou falando, galera De você ter, por exemplo Um timbre de clavinete Com oito níveis de dinâmica Você ter timbre de cravo aqui dentro Para você que toca a música Eu dito de períodos específicos Com realmente dinâmicas muito interessantes Som, textura, sabe, galera? Tá chorando o porquê Se você tem um Deus Que cuidar de você E que não te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele tá cuidando Galera, um outro feature Que eu acho que o Korg Grand Stage tem E que a gente não pode deixar de falar Porque pra mim faz muita diferença É esse sistema que ele tem De smooth sound transition Que é você tá tocando qualquer som E mudar pra qualquer som Em qualquer modo de operação Do equipamento O mesmo acontece no Nautilus E no Kronos E você não tem corte de som Simples assim Mas não é que fica um loopzinho Ou fica uma espécie de pedal sustain Não, cara O decay natural acontece Enquanto o novo som Começa a acontecer Em baixo da sua mão Vou tocar aqui um pouco Com o som de pino acústico Mudando pra holds Mudando pra pino acústico Mudando pra wulze É impressionante A verdade é que eu tô já três meses Com o Nautilus E com o Grand Stage aqui Usando eles pra absolutamente tudo E chega um ponto Que você começa a esquecer Que às vezes os teclados Cortam o som Bom, pessoal Esse foi o review do Tio Sobre o Korg Grand Stage Não é difícil posicionar ele No mercado pra você Porque se você é alguém Que precisa muito De um stage de piano Ou de ter boas teclas Cara, com certeza Ele é pra você Ah, Ed Mas eu gostaria muito De misturar quatro Ou mais timbres Em um equipamento assim Cara, compra um Nautilus De 88 teclas E você vai ter realmente O melhor dos dois mundos Mas se você precisa De um stage de piano Eu diria pra vocês Que hoje É difícil um outro stage de piano Superá-lo em Features Praticidade Beleza E excelência Sim, eu sei que tem um stage de piano Super caros E queridinhos da galera Mas vai por mim Vai numa loja E descobre que eu tô certo Eu vejo vocês Em um próximo vídeo Aqui do canal Não se inscreve De se esquecer aqui Cara, pega esse amigo Manda pra todos os vídeos Mais queridos Sabe aquele seu amigo Que quer comprar um stage de piano? Manda esse vídeo pra ele Me ajuda a divulgar O nosso canal E não se esquece De me seguir Em Lazareditas Sociales Porque é lá Que eu dou spoilers Sobretudo no Instagram Sobre o que eu vou fazer Aqui na noite de semana Vai ter aula De música Logo, logo aqui pra vocês De novo Aula de teclado Eu tô voltando Com uma surpresa bombástica Segura o boné Que a gente vai puxar a escada Fiquem todos com Deus Boa música Eu vou te amar Pra sempre Meu Senhor E vou andar Contigo Seja onde for No mais alto monte estarei No vale mais profundo irei Onde for Te seguirei E nesse andar contigo Eu ouço um sim Mas é verdade Que às vezes Ouço um não Mas se você me diz Sim ou não Eu não desisto Não abro mão Nada vai Me separar de ti É despojar Tudo que sou É ser bem muito Mais que ter Se a gente entrega O coração A gente entrega Pra valer É ter a vida No altar E ver a chama Acender E cada dia Mais e mais Saber que é tempo De crescer De crescer Música 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 Música